Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo pra você notícia e trazendo pra você muita informação. E o assunto do momento não é outro. É a extradição de Hugo Armando Cavarral, o El Poio. Essa semana eu trouxe pra vocês a resposta que o Ministério do Interior, lá da Espanha, rejeitou o asilo político de Hugo Cavarral, deixando o caminho aberto para a sua extradição. Mas, logo após sair essa decisão do Ministério do Interior, algo aconteceu. Acaba de sair uma decisão do STF da Espanha e, olha, a situação começa a ficar estranha, tá, pessoal? Porém, eu vou demonstrar pra você que a situação tá muito pertinho e a hora do nove dedos está chegando. Se prepara, porque eu vou trazer todos os detalhes pra você agora. Deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça que você é o mantenedor desse canal. Ok, pessoal. Vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. A história de Hugo Armando Cavarral está pior do que novela mexicana. É tantas voltas e reviravoltas que, pelo amor de Deus, a gente sabe que ele já ficou perto de ser extraditado para os Estados Unidos. Estados Unidos chegou até a mandar o avião do FBI para o buscar. E o avião dos Estados Unidos no aeroporto aguardando. De repente, saiu a decisão dizendo que eles recorreram e precisavam aguardar outra decisão. E aí, de repente, a Suprema Corte final deu decisão final, dizendo que não cabia mais recurso. E, de repente, o Ministério do Interior pegou mais um pedido de asilo para verificar a situação de Hugo Armando Cavarral. E aí, o que aconteceu? Saiu a decisão do Ministério do Interior, dizendo que rejeita o asilo político de Hugo Cavarral, deixando o caminho aí, o sinal verde, para a extradição. E aí, de repente, chegou o que eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, se preparem, porque uma coisa vocês precisam saber aqui, quem não está sabendo, a história de Hugo Armando Cavarral. O Hugo Armando Cavarral é o chefe, o ex-chefe de inteligência e contra a inteligência do governo de Hugo Chávez e de Maduro. O cara que sabe de tudo que acontecia, as corrupções envolvendo o governo do PT, de Luiz Inácio Lula da Silva e da esquerda na América do Sul, que era financiado por Maduro. E ele foi até o Tribunal da Espanha para não ser extraditado para os Estados Unidos e contou tudo o que sabia. Está gravado. Ele disse que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu dinheiro sujo do tráfico, disse que o PT recebeu dinheiro sujo do tráfico. Ou seja, o Hugo Armando Cavarral entregou todo o mundo para não ser extraditado para os Estados Unidos. E aí começou várias investigações. A Espanha mandou o MP conversar com o Hugo Cavarral, porque ele denunciou o Podemos da Espanha. O MP da Itália mandou os procuradores conversar com o Hugo Cavarral, porque ele denunciou o Partido Cinco Estrelas, o Movimento Cinco Estrelas da Itália. A Argentina mandou, porque ele denunciou também a Cristina Kirchner. O Peru mandou, porque ele denunciou o ex-presidente do Peru, que está sendo julgado. Só que aí o Hugo Cavarral não quis dar prosseguimento à situação do presidente do Peru. E agora ele será ouvido também pelo STF da Colômbia, porque o Hugo Cavarral denunciou o Gustavo Petro, que é quem lidera as pesquisas. Porém, até o presente momento, nenhuma autoridade do Brasil, nem o MP, nem a PHR, mandou qualquer comunicação à Espanha para saber mais sobre a denúncia que o Hugo Cavarral fez sobre Luiz Inácio da Silva e sobre o PT. Porque se essas denúncias forem confirmadas, o PT pode ficar, pode ser um partido que pode ser extinto. Porque a legislação dos partidos, no seu artigo 26 do Brasil, proíbe qualquer partido político de receber dinheiro do exterior. E Luiz Inácio da Silva estaria recebendo dinheiro de fora e dinheiro de fontes suja. Isso daria também uma série de processos para cima do PT, o que poderia levar à prisão de Luiz Inácio da Silva ao novembro. Por isso que não só a esquerda do Brasil, Luiz Inácio da Silva, mas Evo, na Bolívia, Cristina Kirchner, Argentina e tantas outras autoridades por aí, políticas de vários países, fazem de tudo para impedir a extradição de Hugo Cavarral para os Estados Unidos, porque aí a situação é outra. Mas agora ele recorreu, já quero adiantar para vocês, Hugo Cavarral recorreu agora à última instância que ele poderia recorrer. Porque dentro da Espanha ele não tem mais para onde recorrer. A Suprema Corte da Espanha, o STF da Espanha, já disse que acabou, que agora é extradição. O Ministério do Interior já rejeitou pela segunda vez o asilo político e agora ele seria extraditado. Então ele recorreu para o Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia. Eu disse isso para vocês. Mas isso é a última instância. E como estava perto aí de sair a decisão para quem fosse levado para os Estados Unidos, a Suprema Corte resolveu suspender até que o Tribunal da Espanha veja a situação, da Espanha não, da União Europeia, e abra o caminho, o que deve acontecer nos próximos dias. Não vai demorar muito, tá? O Tribunal da União Europeia, com toda certeza, porque não há nada que impeça os Estados Unidos de julgar o Hugo Armando Cavarral. Os Estados Unidos é um país democrático, que cede as leis internacionais. Então vamos aqui, tá aqui, ó. Espanha suspende extradição, isso aqui no jornal O Globo, olha aí, ó. Mas eles não comentaram as denúncias, porque esse dia aqui, que ele estava aqui de frente do microfone, ele estava denunciando o PT na Espanha e denunciando o Luiz Inácio da Silva. O O Globo não comentou isso, tá aqui, ó. Espanha suspende extradição de ex-chefe de inteligência da Venezuela. A pedido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o DEDH, Corte Espanhola volta atrás na resposta a recursos do Hugo Cavarral, conhecido como El Coi. Olha aí, ó. Olha a situação. A pedido do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uma corte espanhola anunciou nesta sexta-feira que suspendeu a extradição. Ex-chefe de inteligência da Venezuela para os Estados Unidos, onde é acusado de tráfico de drogas. Olha aí, ó. A audiência nacional, né, jurisdição de Madri responsável pela extradição, decidiu pela suspensão da extradição do MGTAR venezuelano, depois que o TD comunicou a medida cautelar concedida em resposta a um recurso de Cavarral. O que acontece aí, pessoal, quem não entende? A Espanha faz parte da União Europeia. Decisões tomadas em cortes da União Europeia são vinculantes, então o país tem que obedecer. Então, saiu essa medida, a Espanha tem que obedecer. Porém, eles devem examinar essa medida, devem pedir garantias aos Estados Unidos, como os Estados Unidos deu para o Tribunal da Espanha, e ele deve ser enviado para os Estados Unidos. Não terá mais como recorrer. Se eu não me engano, esse aí seria o último recurso de Hugo Armando Cavarral. Tá aí, ó. Cavarral, ex-chefe de inteligência durante o governo do ex-presidente Hugo Chávez, foi preso em abril de 2019 a pedido dos Estados Unidos. Em dezembro, a audiência nacional da Espanha afirmou que a extradição era iminente depois que Cavarral esgotou as vias legais dentro da Espanha. Desde que foi preso, o ex-chefe de inteligência abriu três frentes jurídicas na Espanha para tentar impedir sua entrega no Ministério do Interior, com o pedido de asilo no Supremo Tribunal Nacional, onde solicitou que fosse considerado testemunha protegida para colaborar em um caso de terrorismo internacional, e na Suprema Corte, onde apegou da decisão do Conselho de Ministros, que em 3 de março de 2002, aprovou sua extradição para ser julgado no Tribunal de Nova Iorque. No ano passado, no entanto, o Tribunal Nacional de Jurisdição Espanhola, encarregado da extradição, anunciou que suspendeu a entrega do ex-agente de inteligência. Olha isso aqui. Elpoio foi chefe de inteligência de Chaves entre 2004 e 2011. Seu companheiro de arma na tentativa de golpe de Estado em 1992. Voltou a subir o cargo para apoiar Maduro após a morte de Chaves e foi eleito deputado pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, em 2015. Mas rompeu com o governo em 2019, após apoiar publicamente Juan Gaidor. Ele apoiou Juan Gaidor, que se autoproclamou presidente da Venezuela em fevereiro do ano passado. Olha aí. Naquele ano, fugiu da Venezuela de barco para a República Dominicana e depois voou para a Espanha, onde foi preso. Eu não vou continuar a história, mas já adianta aqui para vocês que aqui no Jornal Globo não comentaram que ele denunciou Luiz Inácio Guadacilva. Não comentaram que ele denunciou a esquerda, o PT e a esquerda da América Latina. Isso daí os jornais não estão comunicando essa grave denúncia que é o que deve ser trabalhado muito nos Estados Unidos sobre a questão de Hugo Cavarral. Vamos aqui também porque o R7, que tem batido muito nessa situação aí, foi até na Espanha ouvir o Hugo Cavarral. Contou o seguinte, a Espanha suspende extradição de Hugo Cavarral, ex-chefe de inteligência. Olha aí. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos apontou risco de Cavarral ser condenado à prisão perpétua. Na verdade, não é o tribunal que apontou. Foi a defesa do Cavarral que apontou essa situação e o tribunal disse que quer ver se as garantias estão sendo dadas. Olha aí. A decisão da corte espanhola atende o recurso do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que apontava risco de Cavarral ser condenado aos Estados Unidos à pena de prisão perpétua. Ele é suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas na Venezuela e no México para os Estados Unidos, que ele nega. Preso na Espanha, Cavarral firmou em depoimento, entrega à justiça. Olha aqui. De Chaves, financiou ilegalmente o partido da esquerda da Europa e da América Latina. O R7 sempre bate, né? Então ele sempre bate aí que ele denunciou também o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que quer novamente voltar a ser presidente do Brasil para continuar saqueando aí os cofres do Brasil. Terrível! Mas não pode e com toda certeza eu já digo para vocês, agora é a última instância, é a instância internacional da União Europeia. Saiu da União Europeia, acabou. Não tem mais para onde o Cavarral recorrer e ele deve ser sim extraditado para os Estados Unidos. Ou seja, a hora do nove dedos está chegando, senhores. Tic-tac, tic-tac, está chegando a hora aí dessa cambada ouvir a verdade e entender a corrupção que aconteceu no Brasil durante o governo do PT. Vamos aqui porque eu informei, que tem acompanhado com muito cuidado, muito através do Fernando Paraíso, ele tem acompanhado de perto a situação aí do Cavarral e sempre trago bem bastante notícia e traz algumas explicações adicionais. Ele diz aqui, a justiça espanhola volta a adiar a extradição de apoio ao Cavarral por ordem do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A defesa do ex-chefe de inteligência apresentou um recurso que foi comunicado hoje ao tribunal que decidiu adiar sua entrega. Então, ele foi até o Tribunal Europeu, apresentou um recurso e esse recurso foi comunicado ao Tribunal da Espanha, por isso que suspendeu. Então, é só um recurso que vai ser julgado pelo Tribunal dos Direitos Humanos da Espanha e deve ser liberado. E olha, se o Hugo Cavarral não for liberado para ser julgado nos Estados Unidos, vai ter algo muito estranho, porque os Estados Unidos não é uma ditadura, os Estados Unidos respeitam os direitos humanos e é o país da liberdade e da democracia, pelo amor de Deus. A extradição de Hugo Alcônia e Cavarral foi novamente adiada. O Tribunal adiou a entrega aos Estados Unidos, o ex-chefe de inteligência, a Venezuela, depois que o Tribunal Europeu emitiu uma medida cautelar contra a extradição, como eu disse. Em um despacho comunicado no início da tarde na Espanha, isso ontem, dia 25, a corte informa, considerando que ao receber a comunicação da Corte Europeia de Direitos Humanos, no dia da data, concorda-se em suspender a execução da ordem de extradição do alegado Hugo Armando Cavarral Barrios, por força do artigo 39 do seu regulamento. Então, eles precisam aguardar, porque são signatários da União Europeia. A defesa de Hugo Cavarral interpôs recursos perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e agora o Tribunal deve aguardar a resolução para proceder à extradição. É só isso, mais nada. Essa decisão surgiu um dia depois do Ministério do Interior ter comunicado a terceira sessão da crama criminal, que tinha interferido, pela segunda vez, o pedido de azigo, ou seja, está liberado para a extradição. Isso deixou o Tribunal esclarecido para que hoje, segundo as fontes consultadas, ordene a extradição de Cavarral, mas a comunicação do UCD interrompeu mais uma vez o processo. Os Estados Unidos acusam o ex-chefe de inteligência, que eu já disse para você, está aí, tráfico de drogas, gavagem de dinheiro e coagulação com as Farc. Então, o que eu passo aí para vocês? É a última etapa, é o último recurso, não tem mais para onde correr. Hugo Cavarral está tentando de todos os jeitos se agarrar uma maneira de não ir para os Estados Unidos, mas eu digo para você, talvez já essa semana ou na outra já vai sair uma resposta do Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia dizendo que, com toda certeza, vê que vai ter um julgamento correto, direito ou contraditório, ou o Tribunal da União Europeia pode pedir aos Estados Unidos a afirmação de que terá um julgamento justo. dado essa documentação, prossegue-se a extradição. Então, não tem para onde correr. A esquerda pode comemorar mais uma semana de atraso, mas daqui a pouquinho, Hugo Cavarral estará nos Estados Unidos e digo, é a última instância, a instância internacional, Tribunal da União Europeia. Agora, acabou-se. Hugo Cavarral, daqui a pouquinho, estará nos Estados Unidos, contando tudo o que sabe, trazendo uma forte delegação premiada que pode levar Luiz Inácio Gorda Silva para a cadeia. Essa é a grande verdade. Obrigado e o carinho da audiência de todos vocês. Deixo bastante curtida nesse vídeo e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.